Quando penso na beleza Que existe lá nos céus Sinto até a natureza Me cumprindo com o governo Como é grande o desejo Teu dia a chegar E no dia deste desejo Com a vovó se eu vou reinar Ó sim, caminhando Ó sim, vou para o céu Ó sim, caminhando Ó sim, vou para o meu Senhor Como é grande o desejo De ver meu prazer De ver meu salvador Nem sei como vou fazer Ao ver tão grande o esplendor Tão grande o desejo De ver meu consolador E com muita gratidão Vou expressar o meu amor Ó sim, caminhando Ó sim, caminhando Ó sim, vou para o céu Ó sim, caminhando Eu vou Ó sim, vou para o meu Senhor Ó sim, caminhando Ó sim, caminhando Agradecer Ao certo do consolador Que transmite muita paz Consolo e amor Consolo e amor Consolo e amor Ó sim, caminhando Ó sim, caminhando Ó sim, caminhando Eu vou Ó sim, caminhando 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 Ó sim, caminhando